E aí galera, aqui quem fala é o Hannah e hoje eu tô aqui pra dar um rolê com vocês na escola de inglês mais irada do planeta, a BHLC. Que tá localizado em Gold Coast, o lugar que respira esporte, e é verão o ano inteiro. Então fica até o final desse vídeo, tem muita coisa boa pra rolar. Aqui em Burley estamos a 5 minutos andando de um pico de surf sensacional, com direito ao pôr-de-sol mais alucinante da Gold Coast. Além disso, aqui a gente tem o Burley Hills National Park, que permite você ter uma vista privilegiada do Swell. E se você tá procurando um lugar pra se divertir de noite e ver muita gente bonita, Burley é o lugar pra você. E o melhor é que aqui você tem liberdade total. Você pode escolher se quer estudar de manhã ou à noite, o que é perfeito se você não quer perder o Swell, ou quer trabalhar e fazer uma graninha por aqui. A escola possui o curso geral de inglês com 4 níveis diferentes. Elementar, pré-intermediário, intermediário e avançado. E além disso, ela conta com o curso preparatório para IELTS, ou conhecido como IELTS, que é o exame de proeficiência inglês mais popular do mundo. E ainda tem mais. Surfe, skate, yoga e tudo na faixa, sem pagar mais por isso. E dá só uma olhada nessa área de lazer. É absurda, né? Música Se você ainda tá na dúvida, a escola tem várias pranches e skate de modelo diferente pra você poder usar quando quiser. É ou não é demais? Música Então chega de perder tempo, né? E venha fazer parte dessa família. A BHLC é o lugar pra quem quer mais do que apenas aprender inglês. Quer vivenciar toda a experiência. Música